Um refrão aí, vou ter que deixar bom Vai gravar tudo de novo, agora vai, agora vai Então tem que deixar bom de base Você botou a voz toda Beira de piscina, de quebrada com os parceiros Pérola negra pra beber o ano inteiro Nosso carnaval vai além de fevereiro Quero dinheiro e mandar de sossego Se não tem respeito, não quero por perto Trilhe seu caminho, sempre pelo certo Em tempos sombrios, atravesso o deserto Ando posturado e de olho aberto Sempre vou fortalecer Quem me fortalece Quem quer me ver bem Tá em minhas preces Quem me pagou com ingratidão Ah, esquece Deixo que a vida cobra Fruta madura sozinha apodrece Sempre vou fortalecer Quem me fortalece Quem quer me ver bem Quem quer me ver bem Tá em minhas preces Sempre vou fortalecer Quem me fortalece Quem quer me ver bem Tá em minhas preces Já me vendi por dinheiro Mas nunca meus versos Sempre serão verdadeiros Sempre Se não eu mesmo contesto Não vou rimar vida Fictícia E abaste essas vindas no Insta Não vim pra falar merda Então por favor não insista Eu canto vivências Regadas a traumas Regadas a perdas Que machucam a alma Desabafo e versos Pra manter a calma Pois os meus demônios Não vivem em jaula Pra quem me julga É dedo e rixe Quem quer ver minha derrota Vai viver triste Melhoria é sempre a meta Por isso que o pai não desiste Sempre vou fortalecer Vou fortalecer Quem me fortalece Quem me fortalece Quem quer me ver bem Quem quer me ver bem Tá em minhas preces Sempre vou fortalecer Vou fortalecer Quem me fortalece Quem me fortalece Quem quer me ver bem Quem quer me ver bem Tá em minhas preces Isso é só, baby.